Olá meus amigos, olá pessoal Vou deixar mais uma música do Amado Batista O Sol e a Lua, música linda Se você já é inscrito nesse canal, você já sabe o conteúdo do canal E as músicas de sucesso que a gente tem que deixar aí pra vocês Já deixa aí o seu like Ok? Compartilhe a música com seus amigos Se você tá vendo pela primeira vez, pesquise a música que você quer E você vai encontrar com certeza, dependente de estilo, tá bom? Passo a passo pra iniciante, playlist, tem aí Vamos que vamos, mais ou menos assim, ó Que bonito o Sol e a Lua Sendo os dois enamorados E as estrelas como filhas Lindas e iluminadas Certamente sou feliz Com o Sol e sua amada Vendo o filho desse amor Eu e minha namorada Que pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho se acabou Em um minuto Não foi o bastante Que bonito o Sol e a Lua Sendo os dois enamorados E as estrelas como filhas E as estrelas como filhas Pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho se acabou em um minuto Não foi o bastante Que pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho se acabou em um minuto Não foi o bastante Que pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho se acabou em um minuto Não foi o bastante Que pena que pensei que era feliz Por um instante O sonho se acabou em um minuto Não foi o bastante Ok meus amigos Muito obrigado Se você quiser aprender a tocar violão Tem o primeiro passo para iniciante Que é um curso que vai até o campo harmônico Já chegou nos campos harmônicos maiores E tire toda a sua dúvida Sobre batidas Tem tudo aí Ok? Muito obrigado Um abraço Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente